Tudo bom? Essa aí é doidinha. Marília, tudo bom? Você ouviu o que essa doida vai fazer? Já conhece o procedimento? Pegadinha, né? Tá no Show Clubber Show. Vamos rir, vamos rir. É um procedimento bem prático, rápido também. A gente quer mulher, a gente quer isso, né? Praticidade. É rápido, né? Sim. Pode colocar duas mãozinhas, é muito rápido. Procedimento rapidinho. Pô, 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 você tá louca. Olha o que você tá fazendo. Praticidade, amor. Você é louca. Não, amor. Você não gostou o quê? Da cor? Moça, eu vou atrapalhar. Olha o que você fez. Mas tá tão lindo. Olha essa dessa aqui. Mas você não viu? Promoção, etc. Que promoção é essa? Não, amor. A tendência, eu tô usando agora isso. Você é doida. Não, tá lindo. 10 reais. Não. Você é louca. Não, o que é isso? Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV. Tchau. Tchau.